Olá pessoas, meu nome é Milena e hoje venho trazer as notícias mais incríveis do dia pra você aqui no Hyperdrive. Que a pandemia teve um grande impacto no mundo inteiro em 2020, todo mundo já sabe, o cinema não ficou de fora. O cinema teve uma queda de faturamento de 71% em 2020 e olha, o surto é grande. A Disney, por exemplo, faturou menos da metade da bilheteria de Vingadores Ultimato e as notícias para o primeiro semestre desse ano não são boas, porque parece que vai continuar em queda, né? Então assim, Coronga vai embora logo, porque o cinema precisa render. E finalmente temos uma data para o Grammy, dia 14 de março, parece que vai acontecer essa premiação após o Covid-19 ter estragado absolutamente tudo. A gente não sabe ainda como vai ser conduzida a premiação, mas ela tem que ser ao vivo, né? Deveria ser ao vivo. E parece que vai ter aí, tipo, convidados reduzidos, né? Não tem muitos convidados como de costume. Mas só de ter o Grammy já é uma ótima notícia. Finalmente a Disney revelou a classificação correta para assistir WandaVision e está aí para orientação recomendada pelos pais, já que os filmes do MCU são proibidos para menores de 13 anos. WandaVision pode ter ali algumas cenas que não são para crianças, então assim, crianças, não assistam sem os pais. Eu falei com os pais, mas até os pais podem proibir as crianças de assistirem WandaVision, já que vão ter cenas inapropriadas para crianças, ou seja, crianças não assistam. E o diretor de fotografia e escalado para trabalhar em Cavaleiro da Lua, Gregoran Middleton, finalmente disse que Oscar Isaac pode viver aí, o cavaleiro. Olha só! Será? Ele parece ter confirmado a instalação do ator para o papel de protagonista aí na série da Disney Plus. Estamos todos muito animados. Inclusive ele disse no Instagram dele que finalmente o segredo foi revelado, que é uma honra trabalhar aí na origem deste personagem nas telinhas. Nós estamos ansiosos para isso, porque se tem Oscar Isaac, a gente assiste. Então é isso, pessoas. Deixa aqui nos comentários qual notícia mais te deixou feliz. Eu continuo falando de WandaVision, porque até essa série estrear, eu não vou parar de falar dela e quando ela estrear, vou falar mais ainda. É isso, um beijo e até a próxima. Tchau! Tchau! Tchau!